Mariga, não houve com muita tristeza comunicação do Presidente da República na Fala Comar, na PLS 400 milhões. Não falamos um coisa, há mil dias nunca vai presidenciar a missão. Sempre agora vai, não vai testar. Nunca. Mas se o Presidente daqui dinheiro, vou apontar quem que dá, havia dinheiro cheio demais. Não é documento, não é que escrevido com uma lenda dinheiro para o plano tal. Se o Presidente, se o Presidente vai, se alguém se insuma a Armani, não falam, vou contar mentira. Não falam, mas sumam aí pelo direito, não falam. Amém. 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 Fichado, porta! Dinheiro que não está recebido da Assembleia Nacional Popular como fundo de partido. E fichado nunca está recebido. Nunca está recebido aquele dinheiro. Antes de uma meia morrer, Deus, mil cem frangos não pode. Se não quer ter aquele dinheiro, como a gente não questiona, não pida? Mas atenção. Se não vai para o pacote de trabalho de carequim, na função técnica, quem não vai votar ganha, eu estou perguntando como eles devem ir na vida. Abaço a corrupção! Abaço o dinheiro da tomar o Estado e vir no rancão! Quando você não vai fornecer, eu não vou falar como a Madi está na condição. Não, não vai ir embora! Não! Não vai para o Estado! Na cofre do Estado! Ah, não, não vai lamentar, parceiro, não vai lamentar! Não vai lamentar a comunicação do Presidente da República. Não vai falar obrigado, hoje ele falou como é. Ele lamenta o gasto que votaram na minha casa. Mas eu um dia fevereiro, aconteceu, ela não foi condena, não foi colocado no contra. Não vai para o transporte, porque eu sei como o envio de um almoço que está em caos. Mas o presidente lamenta.